Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina capilar do meu cabelo crespo cacheado. Se você gosta de vídeos assim, já enche de like e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos, ok? E hoje eu vou usar mel e óleo de coco. Não, não, pera, mas não é assim. É disso que eu tô falando, é desse lançamento incrível da Salon Line. A gente pediu e aqui está uma linha turbinada com mel e óleo de coco. Essa é uma combinação poderosa, inspirada nos rituais de beleza milenares desde o antigo Egito. Então, bora testar juntas e ver como que vai ficar? Bom, na noite anterior eu fiz uma umectação no meu cabelo só com óleo de coco e a máscara noturna. Aí eu dormi tranquilamente e agora vamos enxaguar toda essa umectação. E pra lavar eu vou usar a duplinha de mel e óleo de coco. Eu começo aplicando o shampoo na raiz do meu cabelo, massageando bem em movimentos circulares pra ativar a circulação sanguínea e ajudar no crescimento capilar. E depois, só com o que sobra, eu vou dando uma espalhadinha de leve no comprimento até as pontas pra não ressecar. Mas vocês podem perceber que o shampoo é bem cremosinho, bem hidratante e ele é muito cheiroso, gente. Eu amei. E agora vamos direto pro condicionador. Como eu já fiz umaectação na noite anterior, não tem necessidade de tratar com uma máscara agora e tal. Eu vou aplicando o condicionador em boa quantidade, do comprimento até as pontas. E geralmente eu aplico bem mais condicionador do que shampoo, já que o meu cabelo é mais ressecadinho e tal. Então eu gosto de fazer assim. Eu enxago tudo e agora partiu finalizar. E pra finalização, eu começo pegando uma quantidade do creme de pentear e vou aplicando em todo o meu cabelo, no geral mesmo. E depois eu vou separando as mechas. Primeiro eu borrifo a água, dou uma desembarassadinha e aí eu venho com o ativador de cachos. O ativador de cachos geralmente é mais pesado, digamos assim, que o creme de pentear, porque ele tem muito mais óleos e tal. E é assim, o creme de pentear contém mais ativos pra desembarassar e o ativador pra realmente ativar e definir o cacho mesmo. E aí eu vou fazendo a famosa fitagem e vou repetindo esse processo em todo o meu cabelo. Eu deixo secar naturalmente e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Aqui o meu cabelo já tava quase todo seco e eu não mexi nele, né? Eu só fui deixando secar naturalmente e ele foi ficando assim e eu já estava ficando chocada com a definição e com o brilho. E depois de arrumar, eu não dei muito volume, eu deixei ele mais definidinho assim, porque eu achei muito lindo. Eu amei a finalização e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até amanhã e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus